VINAMÍDIA O quê? Comentaria as conjunturas. Colher tudo. Olha, as crianças. Estão boas. Estavam aqui, bem fofinhas, graças a Deus. Estou a ver bem ou estou a ver mal? Que olhos são estes? O Pat, tu não sabes que quando eu comecei a cantar eu tinha olhos verdes. Eu disse aqui, agora me saud multipla muito. Estás a entender, eu tenho olhos verdes. Estás linda e maravilhosa. Estás a ver. Bring a little body like. Só para recordar. São 20 anos. Ebra, como é que está a ser assim a Saturno dos 20 anos? Olha, está a ser muito boa. Confesso que queria ir a outras províncias, mas ainda vamos. Se não for este ano, vamos ao próximo ano celebrar. A celebração não termina por aqui. Mas tem sido muito interessante. Começou logo no Ambo, depois foi a Benguela. Olha, tem sido uma viagem aos 20 anos muito bonita. Imagino. Muito bonita. Pessoa a cantar contigo todos os teus sucessos, ou alguns dos, não é? Porque acho que é difícil para ti escolher. Gostam da nostalgia, de recordar. Ah, gostamos. Gostamos. Então tem sido muito bom fazer isso. E agora vou para outras bandas. Agora vais para outras bandas. Sim, deixa-me em direitação aqui, espera. Não, o microfone não pode querer aparecer comigo. Mas vamos te entregar em Portugal. Já no dia 15, tu vais para Portugal. Dia 15 de novembro será no Coliseu dos Recreios. Vai ser a primeira vez que eu vou ao Coliseu dos Recreios como cabeça de cartaz. Já lá estive a convite de outros artistas incríveis. Será a primeira vez? Então o meu primeiro show lá só, tipo, eu, Pérola, venham ver a Pérola. Então vai ser a primeira vez, mas eu tenho convidados. Ah, tens. Tenho o Matias Damasio. Boa. Tenho o C4 Pedro, tenho o Manecas Costa e tenho surpresas. Mas nunca antes, Pérola Cartaz no Coliseu? Ué, esperaste os 20 anos, Bérô? Eu não, eu prova também a gente não se afrontar. Então, este tempo todo, por quê? Eu não sei, nada acontece por acaso. É agora, é a única coisa que eu posso... Tinha que ser agora. Exato, tinha que ser agora mesmo. A sensação de estar no Coliseu, eu já vi até a falar e tipo, não acredito, está tudo, já tem data. Não, já tem data, já está tudo, vamos... É, pô, está, nós vamos, nós já estamos a preparar tudo. As músicas, o problema é o repertório já. É, é isso que eu estava a dizer, o problema é o repertório, escolher, né? Definir um repertório é complicado, mas nós vamos fazer o nosso melhor para acharem lá a maior parte das músicas. Porque eu tenho tipo 60 músicas, algo assim. Como escolher? Vamos lá ter os clássicos, as pessoas gostam dos clássicos, vamos ter as novas. Um show de duas horas, três horas, o que é que vais oferecer? Não, quatro, queremos saber... É mentira. Tiram o cabo. Tiram tudo, tem que acabar. Se você está a cantar depois da mena, arranca os cabos, né? Tem que ter duas horinhas. Duas horinhas? Acho que duas horinhas, vou tentar fazer duas horinhas. Vai ter algum convidado surpresa, Pérola? Não é assim, se tiver surpresa, é mesmo só que você tem que te ver lá no Coliseu. Ai, 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 ai. Tem que te ver lá no Coliseu, vai sentir toda a dinâmica. Mas o feedback também estás a sentir, Pérola, o pessoal vai te ver os teus fãs, vão te ver, vão te chamar. Não, tem que ir, ouve, não, eles vão, os meus fãs vão, as pessoas, por acaso, eu tenho ouvido muitas pessoas a falarem que querem muito, pronto, fazer parte deste momento. Claro, os bilhetes. Exatamente, onde comprar, mas lá em Portugal é em todas, eles sabem onde comprar, nos sitios sitos, certos, online, são vários sitos onde podem comprar os ingressos. Então, espero por vocês aí em Lisboa, se estão a ouvir apenas agora, quer dizer que é agora que vai comprar o seu ingresso, vai espalhar a palavra, chamar a comadre, o compadre, porque temos que fazer uma festa no Coliseu dos Recreios. Mas depois, dia 16, eu vou a Rotardão, estou a fim, a Galada de Panda, lá em Rotardão, vamos celebrar também, depois dia 23 de novembro, vou a Londres. Basta ter forças, Pérola, para dia seguinte, dia 16... Não, vamos arranjar forças. Ah, não, mas tem que arranjar forças. Não, teremos. Porque também dizer não é que não. Não, não, nós vamos. Celebrar a Basta de Panda, vamos celebrar. E depois, no dia 19, estará onde? Dia 23. 23. Em Londres. Ok. Também toda a comunidade, e não só, todas aquelas pessoas gostam da nossa música angolana ou queiram conhecer, em Londres, também lá estarei, dia 23 de novembro, passem a palavra. E depois volto a casa, dia 30, será no... É! CCB. Será a nossa vez. Será a vossa vez. Eu já podia preparar em pano. É também complicado. Por quê? É também muito complicado. Aqui é a bola que ficou agora. Nós somos exigentes. Ouve. É muito mais difícil lá, eu vou te perguntar agora, chegar a estes lugares assim, bem distantes da banda e encontrar, obviamente, uma comunidade grande de angolanos, mas também, e não só. Exatamente. É difícil escolher o que cantar, Pérolau. Chegas lá, já sabes o que eles querem, e eles perguntam, perguntas antes, como é que é? Sim, por vezes eu faço essa pergunta nas minhas redes sociais, só para facilitar o processo da escolha das músicas. Mas também vou pelo feeling, vou pelo Spotify, vou pelos números, e também, obviamente, vou incluindo algumas que não podem faltar, que eu já sei, vão pedir, os amores da vida, e etc, o Amboio, algumas que não podem mesmo faltar, então, fazem sempre parte do repertório. E, sim, o resto é fazer o Amboio. Todos os shows é coreografia, né? As pernas a brilharem, o Amboio tem... O Amboio está sempre, Pérolau, só uma pergunta, mas sempre, sempre, sempre... Deixa eu explicar a situação do Amboio. O Amboio é o seguinte, nós até temos shows, o programa dele, não se vai cantar com Amboio hoje. Hoje ninguém canta o Amboio, banda não vale a pena, só temos esse tempo, não inventem, vamos, um, dois, três, acabou, ok. Chegamos já no espetáculo, segunda música, tem sempre um, tem sempre um, tem sempre um. Eu quero Amboio. É mentira. A última que eu fui foi exatamente isso, e nem era um volano. Amboio, please, Amboio, eu disse, não, não faz isso, mas nem foi, Amboio. Então, a banda, a banda. No salto daqui, isso é, arranca só, já temos que... Porque também não precisamos nem ensaiar o Amboio, para vocês. Não, o Amboio é... É seguido, é seguido, é tipo, é só ir. É a nossa cultura, é a nossa... é a raiz, é uma música, não tem como. Tem uma boa energia, então as pessoas gostam sempre de ouvir dançar. E se a gente começasse no Ambo, tinha que ser no HBO? Tinha que ser no HBO. Tinha que ser, lá, nem nada, te perguntar como é que te receberam. Ah, que não é podido. Não sentiste? Ouveu, que não é sentista? Batuques. Hã? A dança, fotografia, em casa. Em casa. Não é uma pena, um beijo, aquele grupo lindíssimo que me recebeu no Ambo, foram espetaculares. Eu, até hoje, tenho o sorriso daquelas meninas que estavam na parte de frente. Elas sorriam e dançavam com uma alegria. Tu és uma grande referência para elas. Tu és daquelas, tipo, bom, a pérola era daqui. A pérola saiu daqui do Ambo, a pérola tá ali. Ainda falamos sobre isso agora com o Danilo Castro. Isso. O lugar onde tu nascesse não define quem tu serás no futuro, né? Exatamente. Então, tu és a prova disso. E eu estive em Mengela, não sei se tu sabes disso. Ah, sabes. Não, peraí. Eu estive em Mengela contigo. Ah, sim, da outra. Lembras-se daquela vez que dançamos? Que tu querias mesmo acabar comigo o meu Ambo. Não, mas o que é que o seu sonho? Quando temos, eu sou uma jovem, quando temos, nós jovens, Perla, quando temos um sonho de encontrar o nosso ídolo, que dançam. Tu querias, de fato, ganhar o meu Ambo no Camarillo, eu lembro. Eu tenho que dançar o Ambo e o Capeiro, lá o dia da manhã a Deus pertence. Se acontecer alguma coisa. A Pérola está aqui. E nós estivemos em Mengela. Vamos voltar a rever estas imagens. Vamos. Quero ver. Enquanto a Pérola dá o seu show no palco, eu vou invadir os bastidores, porque... Olá, ladies. Estão lindas? Lindas e maravilhosas. Obrigada. E hoje? E hoje? A Pérola vai ser humilhada, escangalhada. E hoje? Com licença. Com licença. Já meti a saia. Ove, 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 ove. Eu estou a ir e você está a vir. Ah, estou a ir. Sim. Recua. Recua. Anderson, com licença. Mas hoje, nesses 20 anos de carreira, vou poder realizar o meu sonho, não é, Pérola? De dançar contigo, um boio. Anderson, com licença. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. E no pé. Vamos, aqui. Aqui, a mão. E talame. Vamos, vamos, vamos. Ei, ei, ei. Não, ei. Fica aí, fica aí. Depois, ela como está fazendo ginásio, agora está mesmo aqui a querer-me humilhado. No oi, 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 oi. Vai. Velocidade número um. É agora. E o idosito, como é que é? Pá. Ouve, pode. Você não fala na trem, por quê? Mas não, ouve. Ouve. Não brinca. É muita energia. Aqui, eu sou devendo um pouco de um dia. O um boio. Hoje, não. Não é mais energia. Houve um show, deixa eu já contar. Olha, não, vamos fazer de frente hoje. Vamos abrir o show com o um boio. O quê? Não, vamos abrir. Vamos abrir, fazer de frente. Ostela, viva a noite. Cantamos o um boio. No meio de um boio, a banda, eu ia botar um boio. Quem teve essa ideia de abrir o show? Quem é que teve essa ideia de abrir o show? É muita energia. Conseguiste levar. Não, pronto. Levas, mas... Levas, levas. Levas, mas... Assim soa, desacelerar, desacelerar. E aí, estavas bem cansada. Não, esquece. Raiva de mim era mesmo. Era, era, 4, 3 horas e tal. E aí, eu também, eu agora já estou a diminuir o número. O problema é o repertório. E o problema é que tens muito sucesso. Porque nós não temos nada a ver com isso, com dois sucessos. Nós só queremos ouvir. Mas esse é o problema. Depois começamos a pedir, e aquela? Sim. E aquela? É muito chique. Mas sem estar mesmo no repertório, tu lá, tu, às vezes, cedes. Sim, como tenho a sorte de trabalhar com bandas que estão comigo já há algum tempo, então, por vezes, as pessoas pedem e nós conseguimos responder. Claro, claro. Vamos cantar as músicas também. É fácil. Eu, nesses 20 anos de carreira, já realizei o sonho de dançar contigo um boio, mas o dedo amado, a Deus pertenece, pode-me acontecer uma coisa. Não, 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 hoje vamos estar clássica, eu também estou clássica. Então vamos fazer o quê? Dueto, vou cantar, não, tu vais cantar comigo, isso são coisas diferentes, eu cantar contigo e tu cantares comigo. Pérola. Nunca fui contigo no estúdio. A tua música. Eu sei que tu fez uma música. Eu tenho voz para cantar, porque já tivemos na mesma escola, nas aulas de canto. Sim, as pessoas não sabem. Não sabem. As pessoas não sabem. Sabem. Mas tu és incrível. Eu vim para a televisão e tu seguiste o caminho. Exato. Eu lembro-me que o professor... Depois do concurso de Miss que tu batutaste e ganhaste lá no Ambo, porque és bem baixinha, não sei como é que ganhaste. Nunca quiseste aceitar, aceita que doem menos. Então... Eu fui para sempre Miss, eu fui Miss. Sim, não, lá temos que roxar. Arroxaste o nome do concurso de Miss. Nada, eu ganhei. Fui Miss. Mas... Fui Miss. Batota, pá. Miss Concórdia. Fui eu. Mas agora és cantora de sucesso. Viva a minha faixa. Tu não tiveste faixa de Miss. Tiveste... Não, mas tem uma faixa de apresentadora. Então seguimos rumo. Eu já apresentei. Já apresentei um programa. Já apresentei. Bounce, bounce. Seguiste rumo diferente do meu, mas entretanto o mundo dá voltas e hoje estamos juntas, minha querida. Vamos levantar, vamos para os nossos bancos altos. Mas isso é verdade. É verdade. Vamos sentar ali. Hoje que estou com gripe. Estás com gripe? Vamos ganhar. Pela, deixa disso. Mas quem sabe cantar tem essa. Eu sinto uma aqui. Senta-te aí. Logo hoje. Logo hoje. Vamos ganhar. Orlando, trouxeste a água da pérola que vai ser grrrrr. Tem. Estás bem disposta? Tu já treinaste? Treinei. Hoje. Hoje é hoje. Eu já disse que não podia fazer isso comigo. Vamos à primeira. Eu sabia. Eu disse. Eu disse ao lado. Vamos lá. Assim não amargo nem assim. Tem aqui um ator. Tem um ator para o coisa, para o coisa. Ah, tira lá a música. Não tem nada aqui, mas o Igor. Aie, fica no meio agora. Sandokan, Sandokan. Claro lá. Vamos aqui a cena ali agora. Sandokan. Sandokan. Nosso modelo de plantão. A Zimbo quer acabar achar comigo. Dois contra um. Vamos lá. Sandokan, Sandokan. Sandokan. Não entra assim. Não, tu és o Sandokan. Ah. Ok. Vou morrer com o inglês. Let's go. Fica aqui. O Sandokan. O Sandokan, esqueci. O Sandokan. O Sandokan, esqueci. O Sandokan, esqueci. Pérola, girl, a voz de essa girl. Just rock my world. Pérola, regula, dance no comparador. Antes de falar sem vão. You better check the web. É bonita, corpo tipo posta. Mas quente com uma tosta. Flow frio com as águas da contracosta. Eu tenho uma, ela tem uma, sou eu e você. Isso não é fata tipo Jay-Z, é Beyoncé. Não, tu és o Sandokan. Não, tu és o Perola. Dança na reggae. I never met her. Tando caro vagabó. Quem está no mic? Pérola. Quem está no mic? Ela não quer dançar, só quer me tarrachar. A baby Yoni. Ei, ei. Ouro. Não, não pode ter cansa. Nosso modelo. Tchau, 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 tchau. Thank you. Ove, você diz porto. Eu esqueci, calma, vai. Calma, calma, calma. Eu esqueci, não sei a parte do Sandokan. Não querias me ganhar. Ai, vocês a ver. Quando você quer. Depois eu esqueci. Querias me matar, comei. Agora te acabei. Eu é que te acabei. E a vez para me acabar a vida. Eu é que te acabei. Então, a tua patada é do Sandokan. Você me deu a Sandokan. Eu esqueci mesmo essa parte. Lembrei daquilo que eu fiz você. Depois vai ganhar. Essa música eu não quero humilhar mesmo, não. Perola, muito obrigada por ter vindo. Tua primeira vez aqui foi isso. Deu no que deu. Obrigada, meu amor. Preparada para o dia 15, Coliseu, dia 30. É verdade. Dia 15, no Coliseu dos Recreios. Volto a repetir. Obrigada, Stella, por esta oportunidade. Estar aqui na tua casa, belíssima, sempre alegre, cheia de cor. Para me receber e falar daquilo que é o meu trabalho. Dia 15 será no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Dia 16, em Roterdão. Dia 23, em Londres. E dia 30, no CCB. Estamos a falar de novembro. No mês de novembro vai ser assim, super animado, espalhar a nossa cultura. E temos alguém na tela para ver? Regi, rápido! O quê? Vai ver como? Neide! Vamos lá. Vamos lá, Stella. Boa tarde. Eu estou aqui em direto do Talatona, bem pertinho de ti. O vento a fazer das suas. Mas é assim que a natureza funciona, não é? E nós estamos aqui para homenagear a nossa digníssima Pérola. Ela que é uma das divas do nosso país. Pérola, eu sou suspeita para falar de ti. Eu amo as tuas músicas. Amo o artista que és, continua sucessos. Mas eu não sou a única a desejar palavras de incentivo e motivação para ti. Temos aqui alguém que também aprecia o teu trabalho, que conhece algumas músicas e estava já aqui a cantar comigo e vai falar na primeira pessoa. Boa tarde. Boa tarde, sim. O seu nome, por favor. Paulo Ebo. A Pérola está a assistir-nos. Olha que responsabilidade. O que é que tu tens a dizer, Pérola? Antes de dizeres até, canta uma musiquinha daquelas que estavas aqui a cantar comigo. Pode ser? Sim. É o Godess. Canta, canta. É... Godinanga, isso é lá que tem, lá só lá que tem, mas... É pra valer. Isso é pra valer. Tenho também o Sincera, mas não sei cantar muito bem o Sincera. Deixa-me ser sincera, isso não vai prestar. Esse fogo de palha, juro nunca. Falta-me. Faz cantar aqui todas as músicas da Pérola, que eu canto. Então, o que é que tu tens a dizer à nossa diva? Desejo-lhe muito sucesso. Dizer que aprecio muito o trabalho dela quando está fora, mesmo quando está com o nosso país. Uma das divas. E é uma das melhores cantoras, não só de Angola, e também de África, do mundo em geral. É isso. É isso. Muito obrigada. Foram aqui as palavras do nosso entrevistado, ele que também é um fã inato da Pérola. Temos aqui mais alguém, ela que está toda trabalhada no Suéga. Estela e Pérola, sinta-me aqui, essa baixinha, que também está a fazer um sucesso. Vira só aqui, já elogiei, eu estou louco. Dá só uma rodadinha. Para lá em casa verem também que não é só Bungle, é mesmo, de facto, um suéga que não tem para discutir. Não tem para ninguém. Boa tarde. Boa tarde. Está a Pérola no estúdio e ela dispensa apresentações. Eu quero saber se tu és apreciadora das músicas da nossa Pérola. Eu sou, sou, muito. Vamos assim a alguma preferida. Gosto de colocar um desafio. Mala parte das músicas dela. Pode colocar um desafio. Bora! Eu gosto do desafio. Eu vou cantar um bocadinho de umas, duas ou três músicas e tu completas. Pode ser? A primeira vai ser... Dizem que eu não devo ser tão reta que até não faz sentido. Que eu devia ser mais tolerante e aguentar o mesmo marido. Que eu devia ser mais submissa e deixar para lá. Eu sou orgulhosa. Eu sou orgulhosa à toa. Ainda que eu viva infeliz, pelo menos sei qual, mas má pessoa. Só se eu for doida. Está no ponto. Mais uma. Vamos mais uma. Deixa-me ver. Pronto. Sincera. Deixa-me... É tua com terra? É do Amuela, não? É do Ampo. Sim, senhora. Está como se o eco vale o eco em beco. É porque então eu estou com terra. Mas o que é que o boio tem? Sim, então é um boio. É um boio, é um boio. É o hino. É assim, é daquelas que eu aprendi, eu ouvi muito a minha avó, a minha mãe, as minhas tias a cantar, nas cidades familiares. Eu quis muito gravar esta música e tive a sorte de poder estar com Côtei Cuíco e Dudu Canhoto, que me apresentou o tema, como eles fizeram, a rapazônia que eles fizeram. E eu regravei e até hoje é uma das músicas assim mesmo, que não me pôde faltar. Entendemos, não me pôde faltar. Perla, obrigada mais uma vez, todo o sucesso do mundo, sempre bom ter-te aqui no programa. Obrigada, quero agradecer muito aos entrevistados, muito obrigada pelo vosso carinho também. Obrigada, nós vamos, 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 até amanhã. Vina Media